Acompanho o trabalho do rei da amendoim, estamos aqui com essa equipa aqui de peso, é o grupo Chopin de vaquejada, diferenciada aqui ó, está meio ocupado aqui, vamos, está meio ocupado ali Júnior, grande vaqueiro, profissional, famoso na vaquejada, a gente agradece a turma aí, a partir de agora mais um trabalho do rei da amendoim. Flação, bom dia né, mais uma vaquejada aí, me diga uma coisa, vamos falar hoje sobre esse belíssimo cavalo, que é uma treta bacana na vaquejada né, qual o nome do cavalo? Chopin o Fete, o cavalo está aí quanto tempo com ele? Vai fazer 5 anos agora, dia 20 de dezembro. É um cavalo que você vem trabalhando ele né? É, eu estou trabalhando ele, foi um presente que meu pai me deu ontem em Carinhoca, na Bobiara Modelo, que eu tenho ele mais com o pai pra mim, abaixo de Deus, ele é tudo na minha vida. Vamos contar um pouquinho a história desse cavalo, ele está contigo há 5 anos né? Vai fazer 5 anos que eu tenho ele, aí faz 10 anos dia 20 de dezembro. Como é que está a pegada dele na vaquejada? Diferente. Quem já montou nele? A de Jair Spavio, eu ganhei um nacional com ele no Bem Maia, no Bem Maia, faz 3 anos já. 3 anos. Ganhei com o Alielson Martins também, profissional, e daqui pra frente é só a vontade de Deus. Como foi o desempenho dele nesse ano de 2021 na vaquejada? Ganhei com o Alielson Martins, quando estava na mão de Fernandinho Freitas. Qual o projeto dele na sequência ainda para o ano? Qual é a pegada que tu vai trabalhar nele? Com a de Jair Spavio. Vai montar? Vai montar com ele de novo. Aí é diferente né? Gente, tá aí, vamos dar um giro aqui pertinho. Tá aí, belíssimo cavalo de vaquejada. Tá aí na pegada aí, ó. O menino tá aí, tá cuidando dele. Um cavalo que tem nome já, né? É. O cavalo tem nome na vaquejada. Tá aí, lindo cavalo. E vamos aqui conversar agora. Tá aí a equipe todinha ali, tá o nosso amigo Júnior, como a gente falou, né? Vai conversar um pouquinho com a gente também. Fação, alegria muito grande com você aqui. Você é o treinador do cavalo? Sou. Hoje eu sou o treinador de Chopinho, né? Que é um cavalo que Sandro tem de estima há muito tempo. Certo. Esse ano que vem agora vai treinar com o Andeja Spavio aí, né? Vai fazer umas 10 corridas, uma campanha. E Sandro tem um cavalo. Ele vai ter ele pra tirar uns filhos, né? Fazer umas paletas dele. Pra Sandro tirar umas coberturas dos filhos dele pra competir. E é um cavalo hoje que eu tenho um prazer muito grande de treinar. É um cavalo muito bom. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai ter muitas vitórias aí. É um cavalo pronto. Já tem uma história bacana na vaquejada, né? E esse ano que vem, vem com uma pegada diferente. Com o vaqueiro Jair voltando, né? Voltando pra ele, com certeza vai ser um ano bem próximo pra o cavalo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, aí a de Jair Spavio esse ano que vem vai ter muitas vitórias aí. É só alegria. E é um cavalo aí que hoje vai fazer 10 anos agora, né? Dezembro. Um cavalo que já tá pronto, pronto pra competir aí, definido. E se Deus quiser, vai dar certo aí com a de Jair Spavio. Quais os cuidados que você tem no dia a dia com esse cavalo? Lá no Aras? Ah, esse cavalo lá é tratado, né? Bem tratado, baiá bem forrada. É só feno, alimentação de primeira. Sandro, que é o dono dele, tem muito cuidado. É sempre com suplemento. É um cavalo hoje que tá com muita energia, bem tratado, pro que você vê aí, né? Um cavalo bem... E é isso aí. O cavalo, se Deus quiser, vai ser a de Jair Spavio, vai ser isso. Tudo de bom. Nosso amigo Júnior, satisfação. Muito obrigado por atender a gente. Queria que você fale um pouquinho desse belíssimo animal na vaquejada. Rapaz, esse é um cavalo amigo meu, né? Que eu conheci ontem ontem através da de Jair. E o que eu tô vendo aqui, a estrutura do cavalo do homem é diferenciada, né? Certo. E a de Jair, isso aí vai se apresentar aí nas pistas aí. E o dono dele aí, apesar de dois dias que eu conheci ele, o homem é diferente mesmo, né? O homem é retorando os arames, como diz o outro. Ô Júnior, na tua experiência, um cavalo desse, pela pelagem dele, o estilo que você tá vendo aí, e já correndo por causa de Jair, já é um cavalo que tem uma história já, né? É, um cavalo de nível, né? De nível. Porque é um cavalo de nível com vaqueiro de nível, né? Que eu também sou fã, né? Sei como é que é. Um cavalo excelente, né? Um vaqueiro bom. Então o projeto pra 2022 é bom, né? Pra esse cavalo, né? Rapaz, é bom demais. O cavalo bom merece um vaqueiro bom, né? E o dono dele também é um cavalo de gente boa. E eles se dão bem, né? Já eu sou o dono dele. Tá certo, né? Mas qualquer dia nós corremos nós dois. Um na frente, outro lá atrás, o outro na esquina, na frente. Tem problema de montar nele? Nós correm, nós correm. Olha aí, é. A Jair é um vaqueiro. A gente tem para dele não, a gente tem para dele não, com ele não. A Jair é um vaqueiro bom, se o cavalo não chega junto também. Tem que ser um conjunto, né? É, às vezes o cavalo é vinho e o vaqueiro se adapta ele e assim vai. E às vezes o cavalo é bom e o vaqueiro é bom e às vezes não dá certo. E aí, quando eu caso o conjunto, não importa se é bom ou vinho não. O vaqueiro é o conjunto do cavalo, né? Na tua trajetória, já montou em cavalo que deixou a desligar? Rapaz, já montei muito. Graças a Deus, só tenho a agradecer pelas oportunidades que eu tenho, né? Então você recomenda de ir para o povão aí que em 2022 aqui vai ser diferente. É, a Jair vai estar torando ainda. Fazer a diferença aí na vaquejada. Olha aí, experiência aí de um grande vaqueiro. É uma comissão negão, é uma comissão negão. Olha aí, um abraço aí. Tamo junto? Valeu, tá bom. Valeu, minha joia. É aí. Esse belíssimo garanhão, que logo, logo vai ser aposentado para a garanhão, mas está na vaquejada e é um show. Está aqui, ó. Belíssimo animal. Animal aí belíssimo na vaquejada. Tem uma história muito bonita. A gente está apresentando esse conteúdo aí para vocês. Vamos conversar um pouquinho com o nosso amigão. Celo, bom dia, né? Bom dia. Satisfação. Me diga uma coisa. Qual os cuidados na questão da ração, banho, no dia a dia com o animal? A gente tem que ter uma dedicação, acordar cedo, né? Para colocar a ração no horário certo, um lanche. Sempre está chaleirando o cavalo, o animal, para ele ter um bom desempenho na pista de vaquejada. Ele é o... O nome dele é? Chopin Fit. Chopin Fit. É um cavalo que já está voltando a correr, né? Já, isso, é. E a promessa é grande para 2022, né? 2022 a gente vem aí com tudo aí na vaquejada e vamos para frente, né? Que fé em Deus. Um animal que tem muita qualidade, muita força, né? É um cavalo muito potente que vem se destacando aí nas pistas. A intenção de vocês é após 2022 tornar-se ele garanhão? É. Tirar um seme dele aí para reprodução aí para em breve ter os filhos dele aí na vaquejada. Cuidado básico, banho, alimentação, lanche à tarde. Ok, a gente agradece. Você quer, Eduaras? Chopin Fit. Ok. A gente agradece aí, ó. Aí, segue a imagem aí. Belíssimo animal. A gente agradece aí. Segue na pegada com o Chopin, né? É diferente. Tamo junto. Aí, mais uma vez aqui. Chopin aqui. Você que acompanha o trabalho do Rei da Amiduim. Belíssimo trabalho aqui nessa manhã, direto de Bezerro. A gente tá com a nossa amiga Gabriela. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação. Que bom o cuidado de um garanhão tão bonito, um cavalo belíssimo de vaquejada. Verdade. Qual o simples cuidado que vocês têm assim no dia a dia, você com a equipe? Temos um cuidado muito especial com esse garanhão, né? Que ele é a alegria do Aras. Temos sempre a hora de lazer, a hora dos cuidados de beleza também. Certo. Certo. E os exercícios também, sempre cada dia com cuidado, né? Que é um cavalo muito especial para cada um de nós. Quer dizer, quando não tem vaquejada, tem um treinamento dele, né? Tem. Sim, sim. A parte de exercício. Toda semana, todos os dias, tem o exercício dele. Cada minuto, contado, conometrado cada exercício. Siga o Instagram para conhecer o dia a dia do cavalo. Então, temos o Instagram de Romero Tomé, que é o vaqueiro que treina ele, né? Romero Tomé é o Instagram dele. E cada dia tem lá o nosso treinamento com os cavalos, cada um deles. E a gente posta lá, cada dia. Tem o meu também, que é a Gabriela Itaís, sempre posto também os trabalhos com os cavalos. Imagem, vídeo, né? Sim, imagem, vídeos. A gente agradece a você, viu? Obrigada. E qual é a expectativa para a volta do vaqueiro aí nessa próxima etapa aí? A expectativa é muito grande, né? Com certeza irá dar um belo trabalho aí para nós, uma bela alegria, né? Então, 2022, a expectativa é positiva. É, sim. Valeu, a gente agradece, viu? Obrigada. Um abraço. Padre Sandro, que vai apresentar mais um belíssimo cavalo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Lado do carralão, do parceirão forte aí. Logo, nós estamos descendo a boiada aí, bom. Ficando isso. Vamos ver a parceira diferente. Aprovação agora, 2022. Lançamento com o Romero Tomé. A raça dele é? Ele é o Polo. Rei é o Polo, o Polo VM. Cavalo que já está bem na vaquejada. Está bem na vaquejada. Começar agora em 2021, a sequência dele. Esse cavalo faz quanto tempo está com ele? Esse cavalo está com... Fazer seis meses que eu estou com ele. Seis meses, né? Foi compra já grande e o Romero deu um pulimento nele para voltar para a vaquejada. Quem está correndo com ele? O Romero Tomé. Ah, aqui. A potência. Então, um cavalo bom. Fala hoje muito bom. Fala aí com 12 anos. Mas a potência é mais aí que eu conheço aí. Quem sabe... Estamos aí para não... Quem sabe não vai para a cela de Sérgio Júnior aí. E aí, está aí. Está de olho nele aí, né? Está de trocada grande. Olha aí. Que tomem negócio já nele, mas Sérgio Júnior. Experiência aí como bom montador e vaqueiro. Belíssimo animal, né? Rapaz, faz de igual. Eu tenho visto um carro lá arrumado, que nem esse. Olha aí. Está lá arrumado aí. Ficasse de olho, foi? Ficou, gostou do cavalo. Estou dando uma trocada mais ele aqui. Esse vai dar certo. Está vendo aí? Belíssimo animal aí conhece, né? Aí conhece aí um cavalo. Um podão novo lá em casa. Vou deixar o podão novo com ele e vou continuar com esse. Vai dar uma montada nele? Fazer um teste? Dá uma trocada mais ele. Olha aí. Já já. Você vai ver ele hoje. Dá uma gravida. Olha aí. Eu já estou querendo trocar antes de ver o cavalo correr. Olha aí. Juninho apaixonou-se pelo cavalo. Realmente é um belíssimo animal. É uma paixão, né? Parabéns. É paixão. Não tem dinheiro que pague não. Viu, você apaixonou? É igual a uma primeira vista. Olha aí. Juninho, na tua experiência, um cavalo desse tem tudo para cada vez mais crescer o nome dele na vaquegada, né? Para um cavalo desse com a linha dessa aí, só se ele tiver defeito nas tripas. Porque por volta ele não tem não. Quando eu vi... É. Vamos dar um giro aqui, mostrar todo o cavalo aqui em volta. Que belíssimo animal aqui. Para você ver defeito nas tripas aí. Lindo o cavalo. É paixão, a primeira vista. Está aí a equipe todinha do Aras. A gente agradece aí. É a equipe nova. É a equipe nova. Grupo Chopinho. Grupo Chopinho, que é diferenciado. E o apelido do grupo? Sando doido. Sando doido. Valeu, Juninho. Valeu, valeu. Um abraço aí para tu. Está aí, olha. Bora. Fala quem entende. Um abraço para você. Estamos...